Olha a pergunta da Juliana, tenente, eu acho que é um momento oportuno para o senhor esclarecer sobre isso, ela dá boa noite. Quer saber se cerveja sem álcool acusa no bafômetro? Juliana, boa noite. Não acusa, tá? Inclusive o nosso bafômetro tem uma tolerância, que pode ser algum erro que ocorrer. Então, se for um resultado muito pequeno, da ordem de 0,02, 0,03, ele é descartado e a gente considera que a pessoa está 0,0. Justamente, algum caso que a pessoa às vezes... Uma cerveja sem álcool, eu não sei tecnicamente se ela pode ter algum resquício de álcool, mas se tiver justamente a tolerância do bafômetro, é para acusar isso.